Ó, André, você tem que dar um alô pra galera do meu canal, que eu já dei um alô pra galera do teu canal. Um alô, fala aí, alô, rapaziada do canal do Icaro Jogos. Tá. Mas quem fala é o seu amiguinho, 61, Músicas e Tecnologias. Só pra explicar o que tá acontecendo, acho que todo mundo já tá vendo que eu tô no Roblox, e eu tinha prometido que eu nunca... Não tem mais como pegar. Eu tinha prometido que nunca mais eu vi nesse jogo horrível. Mas, assim, mentira, não é horrível. É muito horrível. Ó, esse é meu boneco, ó. Ele tá usando a blusa do Palmeira. É porque não tem muita opção, não, porque... Eu vou botar esse cabelo aqui, que esse cabelo é top. Você vai ganhando depois o negócio? Não, você compra com dinheiro mesmo. Ah, bom. Joguinho boa pra criança é bom esse aí. Primeiro jogo que eu escolhi... O segundo tu vai escolher. Vai ser o... O Pig Build Mode. Pela thumbnail, eu acho que é um jogo de terror da Peppa Pig. Agora eu não sei como é que eu vou te puxar pra cá, doido. Como que eu te... Ficou muito foda esse aqui, mano. Esse aqui ficou foda demais. Como assim, 40 reais? O quê? Não, não. Como assim, 40 reais? Como assim, 40 reais? 45. Tá. Ah, eu tô aqui já. Como é que eu... Isso. Peraí, André, entra. Ai, what the fuck? Eu quero me matar. What the fuck? Gastei 50 reais já. Imagina. Quê? Por que eu sou assim? Ah, eu tô morto, tô morto, tô morto. O Lucas maravilhoso tá jogando aqui. Mano, eu acho que é tipo... Eu acho que é tipo um... Um Death by Daylight, tá ligado? Só que melhor. É tipo uma Peppa Pig vestida com uma roupa de... Sabe aquelas roupas que a galera veste? Eita, porra, morreu. Sabe aquelas roupas de... Pera, 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 calma, calma, calma. Quando a pessoa vai mexer em coisa radiativa... É o killer? Que? Calma. É, o amarelo é o killer. Meu Deus. O amarelo é o killer. O que? Ó, tu tava vivo! Eu acabei de ver, tô morrendo, doido. Eu acho que esse jogo devia ir pra Steam. Exclusivamente, só esse. Por que o Felps fica perdendo tempo jogando aquele lixo? Né, não. Podendo tá jogando Pig. Né, quando eu tô jogando Pig. Agora fica jogando Dead by Daylight. Né, não sei nem falar. Não sabe nem falar, falou Lat. Ai, muito ruim. Meu Deus, as Peppa Pig. Tem um traidor no meio delas. Pera, a gente é as Peppa Pig ou a gente é o Traitor? Entendi agora. Não sei. Olha a história, 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 história. Olha o meu bonequinho, ele é feio. Eu sou traidor, eu acho. Aí tu falou, abastado. Ah. Pera, eu tenho que... Aí tem três pessoas aí, cara. Relaxa, relaxa. Bora, galera, bora, galera. Cadê tu? Mas a Peppa Pig tá aqui, de cabeça pra baixo, what the fuck? Esquece, esquece ela, esquece ela. Ela é só a NPC. Vem se esconder, vem se esconder, vem se esconder. Ah, eu ativei o negócio. Eu ativei o negócio. Puta que... Com alarme ainda, vai roubar o shopping. Dá pra correr mais rápido. Tem que passar pra casa, pra todo mundo saber disso. Quando vai fazer a sala. Opa. É... Não, eu realmente, eu não sou traidor não. Eu achei que eu era. Eu tô tentando pegar uma chave aqui. Como é que eu pego a chave? Eu vou só morrer, doido. Eu não tô achando, a Peppa. Calma, calma, calma. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Esse aqui é tu? É o cara abriu a porta. Ai, nossa, ela tá abriu ali. Parada. É a Peppa Pig mesmo aqui, tá atrás de nós? Não, é um... É um brother. É o Lucas Maravilhoso? Não. Ah, tá. Não, ele não dá pra pular. Se esconde, se esconde. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, tá vendo a cara de mícaro. Ai, que susto. Jejuan, Jejuan. Jejuan, Jejuan. Eu não sei, mano. Como que ele sabe? Como que ele sabe? Ai, que barulho ruim. Jejuan morreu muito. Ah, Lucas Maravilhoso. Eu vou me salvar, Lucas Maravilhoso. Eu tô escondido, eu tô escondido, eu tô escondido. A gente tem que subir. Nossa, já era, mano. O negócio me matou muito foda. Nossa, é muito alto. Sim, mano. Eu levei um sustento. Ai, eu tô vendo aqui. É tipo animatronic, né? Só que tá Peppa Pig. Mano, eu tô muito escondidinho aqui. Ah, ah. Pô, aí tem três robôs. Ah, não, não. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ela me viu, André, só que eu fugi. Ela tá perto, acho que ela tá perto de mim. Tem sua bifotinha ali de luto. Vai, Lovisson, como é que esse cara entrou ali? Caralho, o ícarno todo agachado ali, mano. Tu viu que tá passando gente ali, ó? Como é que eles entram ali? Naquele buraco ali, ó, na direita. Direita? Sim. Tô vendo não, mano. Oh, tô vendo. Tu viu, tu viu, tu viu. Não é player não, viu? Ah, não, o Lucas Maravilhoso morreu. Ele tá todo desmontado aqui. Mano, ela vai vir pra cá. Tá todo mundo aqui, ela vai vir pra cá. Ela vai vir muito pra cá. 246802. Eita, ele tá voando, mano. Ele tá de hack. Tá cheatado, tá cheatado. Morreu, morreu. Morreu. Morreu, já era. Não pode nem mostrar, ô. Ah, ela tá aqui, ela tá aqui. Eu tô escondido, tô escondido, tô escondido, André. Olha aqui, ó. Entendeu, tô vendo. Nossa, ela tá na caixa de estradura, nice. Óbvio, né, meu filho. Ó, o Miguel Mestre vim 7K vai morrer também. Ah, ela veio, ela veio, ela viu, ela viu. Ela viu. Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou conseguir. Ai, meu Deus, só o bicho ali, ó. Não vai por aí não, ela vai dar a volta, ó, Icaro. Eu sei. Ai, eu cliquei fora. Puta que... Eu tô aí. Ela veio chegar aí, Icaro. Eu vou pular ali, eu vou pular ali, relaxa. Aí. Puta que... Fudeu. Ai, meu Deus, tu viu o bicho tentando vir? Caralho. Ai, meu Deus. Onde que foi, onde que foi? Eu acho que matou alguém lá dentro. Ah, não, não, Miguel Mestre vim 7K tá vivo, mano. Agora tem o Júnior 360. Ele tá ali atrás, parado. Do lado dele, mano. Ah! Ah, o Icaro morreu! Nossa, caiu com o ponto dele, mano. Meu Deus, eu morri. Que susto. Mano, que susto. Ó, tem um de parkour no Minecraft. Põe, vai, 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 vai. Chama e me... Me chama, me chama. Tá, tem que entrar e te convidar, né? Isso, isso, isso. Aê, bora jogar um Mines. O Meia 1, legal demais, me mandou, velho. Tô emocionado aqui, doido. Mano, a gente correndo, feito um... Aí, calma, calma, calma. Ih, caralho. Ah, nem precisa pular os bagulhos. Ih, nem precisa pular. Corta pro menino morrendo. Putz, mano, eu não tenho time. Mano, para de me oferecer dinheiro. Ou, pra eu gastar dinheiro aqui. Putz, que pariu, meu irmão. Quero comprar Roblox, para. Fica aí, ó. Fica aí, ó. Mano, eu nem encostei no cacto, mano. Que mentira. Peguei, peguei checkpoint já. Peguei checkpoint. Ó, lava, ó, lava. Vou pegar um feed spinner aqui. Ah, precisa comprar o feed spinner aqui. Vamos ver o que é o feed spinner aqui. Eita, eu comprei, caralho. Não, 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 não. Caralho, não, pera, pera, pera. Como que eu pulo aqui, doido? Mano, pera, caralho, pera. Mano, não tem como pular ali. Eu acho que tem que pular aqui. Coloca ele da esquerda, tá vendo? Tá, calma, tem que pular ali. Eu acho que tem que pular ali, ó. Ué, meu boneco só começou a andar sozinho. Mano, por que que tem um feed spinner aqui, Dani? Ó, consegui. Acho que é pra você comprar. Uh, consegui passar. Para de oferecer, me compre essa merda. Eu não tô conseguindo nem pular o primeiro feed spinner. Eu vou chegar no portal do Nether. Ah, não, não chega no portal do Nether, não. Cheguei, passa. Ai, não, ainda tem. Mano, ainda tem coisa aqui, droga. É daorinha até, né, doido? Ai, eu morri. Não, consegui. Passei pelo portal. Tô no Nether. Caralho, tô no Nether. Ainda tá no Nether? Eu tô muito longe, ó, meu filho. Ah, droga. Vou passar de chica. Vai não, ó. Uh, foi no caminho certo. Ah, tá. Entendi, ali, troca. Ô, esse foi muito rápido, chat. Tô orgulhoso. Droga. Mano, o cara tá só esperando eu passar pra ele ver, ó. Qual é, qual é? É esse aqui. Eu não quero comprar. É o amarelo. É o amarelo. Uh, fui. O que foi que a menina tá fazendo bunny hop? Mano, essa é a PNG do Mine aqui. Puta que porra. Corre. Ué, eu tenho que pular aqui. Tá. Ixi, o dedeste aqui, acho que eu não vou conseguir passar. Pô, aí... Ah, entendi, 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 entendi. Quando ele vem, é. Aí eu pulo. Pulo. Uh, 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 beleza. Valeu. Ah, ganhei. Uh, uh, eu ganhei. Meu Deus, que imagem horrível é essa dessa Peppa Pig. Ah, tá aqui, tu, ó. E aí? Oi, Icaro. Diga lá, meu parceiro. Você parece você na vida real. Diga lá. Igualzinho eu na vida real, cara. Até a voz. E aí, parceiro? A gente tem a mesma cara. Pior que não, minha cara é inchada. O Cheetos! André, eu tenho um presente pra tu, ó. Ah, obrigado, o que que é isso? É um tapete voador. Uh, uh, uh! Aí, abriu. Sword Styles. A gente tem que treinar, a gente tem que treinar. Ô, Jiraya tá aqui. Ô, Jiraya? Tô malhando, tô malhando, tô malhando. Malha, Roblox. Malha. Divino, filho. Ficou lá, filho. Tô ficando mais forte. Eu tô sentindo, André. Tá na hora, André. Tá na hora, Icaro. Malha comigo, André. Tá bom. Ah, tá. Vai, Icaro, mais um. Vai. Dois. Tô ficando mais forte. Tô sentindo. Mano, o Lego Gama acabou de chegar aqui. Meu Deus. Ele é muito forte. André, agora. WTF, cara? Agora. É a hora. André, meditação. Mano, André, tu tá na frente da câmera e tá muito engraçado. Cadê, cadê? Meu Deus, começou a música do Kimetsu no Yaiba. Yaiba. Caraca, tu tem uma espada. Toma, toma. Um Einstein. Um Einstein tá aqui. Cadê o Einstein? Bang. Senhor Einstein, por favor, nos ajude. Explique essa. Senhor Einstein. Explique essa. Onde está a relatividade aqui? Cadê a gravidade? Senhor Einstein. Senhor Einstein, eu tenho uma parada pra dizer pra você. Você nunca vai conseguir malha que nem eu. Marlin. Os caras estão lutando. Bora lutar junto. Gente, bora ver. Ai. Ô, fio. Tava só vendo aqui. Luta junto. Bora derrotar o Lucas Game. Vamos derrotar o Lucas Game 35. Ele tá correndo de medo. É isso aí mesmo. Vai pra longe. Ah, ele me desmentou aí. Não, ele me desmentou. Mano, ele é muito forte. Não, como é o Lucas Game, mano? Pera aí. Eu quero mandar no chat. Eu quero mandar no chat. Por favor. Nos guie. Lucas Game. Nos guie. Precisamos da sua força. Precisamos do seu... Beleza. Ele falou beleza. Ele falou beleza. Beleza. Vem cá. Ih, mano. Ele vai... Ele vai ajudar. Ele vai ajudar a gente. Clica no Bang. You already have a active quest for me. Tem que fazer a quest dele. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, tem que ganhar 20 de physical strength e 20 de durabilidade. Tá. Physical strength e ganho... Tá. Será que é que é malhando? Eu acho que é assim, ó. Como que eu vejo se eu já tô com um tanto lá, ouvinte? Tem nas quest. O terceiro vou tá malhando aqui comigo. Vamos, terceiro. Vamos, pelo amor de Deus. Bora, galera. E aí, Icaro? E aí, Icaro? Mano, a galera me conhece no Roblox. Deixa eu ver aqui. Quest. Durabilidade. Ganho physical strength e ganho... Mano, mas o que é physical strength? Acho que é isso. Ó, completei. Completei um. Ah, tá aqui. É isso aqui, André. É isso aqui, ó. É a primeira porrada? É o de porrada. Vamos, Icaro. Vamos, vamos. Eu acho que a gente já deve ter conseguido a quest. Pronto, tá completa, tá completa. Ganha em chácara. Concentra, concentra. Bora. Mano, o Té Silva tem um drone. Por que ele tem um drone? Esse cara tá só de cueca, mano. E aí, doido, aquele Hayato dele é forte, viu? Olha o cabelo dele. Ele tem até headset. Ele tem um... Eita porra! Não, meu parceiro, relaxa, relaxa. Eu tô só de boca, hein. Nossa senhora! O que tá acontecendo, velho? Mano, ele tava... Mano! Esse cara tá impossível. Vem pra aquele boneco aqui e bora meter porra nesse boneco aqui, ó. Toma! Bate nele, gente. Vai! Vai, primeira pessoa, vai, primeira pessoa. Todo mundo bate. 200 pessoas. Coitado, a gente vai derrotar ele. Não, não, não. Pera, pera. Aí lá e vem um Hayato, doido. Hayato, manda aquela. Manda a braba. Ele botou o Jojo pra bater. Toma! Tá muito difícil. Acho que eu vou ter que molhar um pouquinho, André. Enquanto eles batalham, eu vou molhar pra ganhar mais força. Nossa, agora tem que ser mil de força, André. Ah, não, aí a gente pode deixar pra depois mesmo. É, pode deixar pra depois. Aí, realmente, um cara é meio... Pera, pera. Chama o Hayato, chama o Hayato, chama o Hayato. 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 Não, digita, 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 digita. O que é que é pra ele dizer? O que é que é pra ele dizer? É pra ele finalizar o vídeo com as palavras de mestre dele. Ele só tá falando, tipo, me ajudem na missão, fizerem isso. Seria mais rápido. Não, Hayato, não. É pra tu finalizar o vídeo. Ele tá, tipo, muito determinado com o futuro dele. Sim. Hayato. Meu Deus, ele tem o Susan do Sasuke. Ele finalizou, mano. Vídeo bom demais, ele falou. É sério, ele falou isso. Ah, não, não foi ele, não. Foi outro cara. Ele tinha sido ele. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo. Não, mas tá ótimo.